Ela passeia silenciosamente pelos rios, mas também em terra firme. Temida entre os humanos, a Sucuri foi a inspiração de muitos filmes. Talvez você esteja pensando que nunca irá cruzar com uma dessas cobras, mas se prepare, pois anacondas podem estar mais próximas do que você imagina. Esse é o Ordinário, e hoje nós veremos qual a força de uma Sucuri. E se você curte esse tipo de conteúdo, já curte também esse vídeo clicando no botão do like. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores do canal e Curiosidades Animais. Deixe seu like e vamos nessa! A Sucuri é uma das maiores cobras que conhecemos. Mas, enorme e pesada, não é só seu tamanho que faz dessa cobra um dos animais mais perigosos da América do Sul. Ela conta com muitos atributos, que acredite, é importante que você saiba, afinal, nunca se sabe quando uma cobra dessa vai cruzar o seu caminho. O termo anaconda é uma nomenclatura estrangeira que se refere a essas cobras enormes que podem devorar um ser humano. Por isso, mundo afora, a Sucuri é chamada de anaconda. Atualmente, existem quatro tipos de Sucuris, sendo que três delas estão presentes aqui no Brasil. A Sucuri amarela, mais comum no Pantanal, pode atingir 4,60 metros de comprimento. A Sucuri malhada, presente no Pará e na Guiana Francesa, que pode atingir 4 metros. A Sucuri da Bolívia, que chega a medir 4,20 metros. E a maior de todas, a Sucuri verde, que atinge 7 metros de comprimento. Já foram encontradas duas peles da Sucuri verde, que mediam pouco mais de 10 metros. O que equivale a um exemplar de 8,40 metros. Porém, tal animal nunca foi documentado. Normalmente, uma Sucuri de 6 a 7 metros, que esteja bem alimentada, pesa em torno de 230 quilos. Esse tamanho e esse peso já são o suficiente para dar a essa cobra uma força sobre-humana. E digo isso, pois é muito difícil que você, um ser humano comum assim como eu, escapemos vivos de um ataque de Sucuri. A Anaconda abate suas presas por sufocamento através da constrição. Ou seja, ela enrola seu corpo em volta da presa e aperta, impedindo a respiração da vítima. É verdade que alguns ossos se quebram no processo. Porém, o sufocamento é o motivo pelo qual as presas perdem sua vida. Em natureza, Sucuri se alimentam normalmente uma vez ao mês. E por isso, optam por presas maiores. Quando a vítima escolhida é um animal muito grande, como uma vaca, por exemplo, sua digestão demora de 15 a 18 dias para acontecer, sendo que nos primeiros dias a cobra tende a ficar parada. Para engolir a presa, um ligamento no osso da mandíbula se desloca e pele e órgãos se tornam elásticos para acomodar toda a comida. O açucuri pode expandir três vezes o seu diâmetro para isso. O seu estômago vazio mede de um metro ao metro e meio. Isso em um exemplar com mais de cinco anos. Esse tamanho é o suficiente para desintegrar um bezerro com facilidade. Mas além da força física e uma forma de alimentação diferenciada, quais atributos somam para que a anaconda seja tão forte? Uma açucuri pode ficar de 10 minutos a meia hora submersa sem respirar. Excelentes nadadoras, elas deslizam sobre o leito dos rios e no fundo deles também. A força muscular de uma açucuri a possibilita nadar contra a correnteza. A anaconda pode nadar aproximadamente 16 km por hora. E ela pode atacar enquanto está submersa. E apesar de não possuir veneno, um bote bem colocado será muito dolorido, pois a sua boca possui a chamada dentição aglifa, que não carrega veneno, mas tem quatro fileiras de dentes bem afiados. Em terra, a velocidade da açucuri cai pela metade, cerca de 8 km por hora. Porém, não subestime esse animal, pois o seu bote é bem rápido e quase sempre certeiro. E ao mesmo tempo que ela dá o bote, ela pode se jogar para cima da presa e envolver o seu corpo. No geral, seus ataques não duram muito tempo, pois ao enrolar sobre a vítima, a finalização não demora mais que alguns minutos. Se a presa for pequena, ela pode finalizá-la em segundos. A sucuri se alimenta exclusivamente de carne, por isso o hábito de caçar para ela é uma verdadeira arte. Esse réptil aprendeu a esperar a hora certa para dar o bote, além de se aproximar devagar e quando isso é feito pela água, raramente os animais que estão em seu alvo de caça percebem a sua presença. Ousadas Uma sucuri acredita que ela é o mais forte predador do seu habitat, por isso elas não fogem da presença humana e muito menos se intimidam por animais de grandes portes, como touros e vacas. Elas vivem sozinhas, se juntando apenas para acasalar, e quando uma sucuri encontra outra em natureza, a menor e mais fraca vai virar o jantado a maior. Isso mesmo, sucuri se alimentam de outras sucuris. Isso se deve ao fator territorial incrustado em seu instinto. É como se a sucuri precisasse mostrar que não há espaço para dividir o seu reinado. Uma sucuri verde de 5 ou 6 metros pode produzir cerca de 70 filhotes. Muitos deles não chegarão à vida adulta, virando comida de jacarés, onças e de outras sucuris, além de serem alvos de humanos que as veem como ameaça e destroem o seu habitat. Uma sucuri vive em média 30 anos, e quanto mais velha e melhor alimentada uma sucuri for, maior ela se tornará. Isso porque uma sucuri continua crescendo a vida toda, até mesmo em sua velhice. Se apenas 10% dos seus filhotes sobreviverem e chegar à maturidade sexual por volta dos seus 6 anos de idade, a probabilidade de você cruzar com uma sucuri nos rios, ou até mesmo em terra, é maior do que você pensa, mesmo com tantos desafios para que elas cheguem à vida adulta. Por serem cobras que vivem em áreas alagadas e nadarem a maior parte do tempo, a audição e visão de uma sucuri não é muito utilizada. Ela detecta suas presas através da vibração que o som causa, e pelo calor corporal, ambos captados por covas em sua boca e com a sua língua. Essas covas em sua boca e sua língua também são capazes de fazer leituras químicas. Quando um animal ou um ser humano entra na água, ele libera rastros químicos quase que imperceptíveis para a maioria dos seres vivos, mas não para uma anaconda, que consegue fazer uma leitura desses rastros e se guiar por eles até a sua presa. Isso é incrível! Não há indícios oficiais de cobras sucuris terem se alimentado de humanos. Porém, basta um pouco de conversa com tribos indígenas da região do Mato Grosso, Pará e Amazônia, para se ter certeza que isso aconteceu e que ainda acontece. Em uma viagem de carro de Brasília até a cidade Guarantã do Norte, no Mato Grosso, por exemplo, você facilmente pode ter acesso a algumas tribos indígenas e tirar suas próprias conclusões nesses relatos. Eu já fiz essa viagem e é possível ter acesso a essa cultura e perguntar sobre essas histórias. Mas e você? Conhece outras curiosidades sobre a força da anaconda? Comenta aqui e me deixe saber mais. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E se você não gostou, deixe o seu dislike, tá tudo bem. Se você ainda não é inscrito ou inscrito em nosso canal, considere se inscrever, nós estamos quase chegando em 100 mil inscritos e você pode nos ajudar. Se você sabe mais alguma coisa a respeito da anaconda que nós não citamos aqui, deixa nos comentários. E eu te agradeço muito por estar aqui até agora. Obrigado por assistir. Fui!